Olá pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Faz o LNews ao vivo, cara. Essas notícias foram indicadas pelo Alan e pelo Maurício Campos, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nessas notícias aqui, tá? O Renato Romero botou aqui, ó, vou antecipar todos os meses de 2024 para vocês. Vamos ver se o Renato Romero vai acertar, né? Janeiro, o mês do mercado interno e topo temporário da Ibovespa. Fevereiro, mês lateral, o dólar já começa a subir forte. Março, sell-off violento, né? Principalmente em commodities, dólar subindo sem ré. Abril, bull market volta, dólar começa a cair, soft landing intenso, tudo sobe forte. Maio, bull market fortíssimo, dólar cai. Junho, bull market. Julho, mês lateral, dólar começa a subir forte. Agosto, crash, setembro caos, outubro caos, novembro caos, dezembro. Fundo macro do Ibovespa, dólar 7,50 reinício do bull market até 2030. Andrão, não sei o que é bull market. Joga no Google, caralho. É, esses aqui são os meses, de agosto pra frente eu acho que vão ser os que mais estão, é os que mais estão aqui precisos, né? Vamos ver aqui o Lilo, o Lilo Vlog comentou lá, postou no YouTube, acho que isso. O Metrópolis ainda afirma que estavam distribuindo ingressos gratuitamente dias antes, ou seja, nem de graça o pessoal querer assistir. Espero que o povo acorde logo sobre os artistas do Brasil. Sangalo preocupa após falta de público. Olha só, tava dando ingresso de graça e o pessoal não foi olhar a Ivete Sangalo. Cara, não é o meu estilo de música, né? Se tivesse um show da Ivete Sangalo de graça aqui no centro da cidade eu não iria, tá? Mas ó aqui, exclusivo, a trans abraçada por Drauzio Varela é presa na saídinha de Natal. Isso aqui naquela época deu bastante problema, né? Porque essa pessoa tinha cometido um crime lá que eu prefiro não comentar aqui, né? Não comentar o crime, aí deu a saídinha de Natal e foi presa por cometer alguns outros delitos, né? Mas ok, pra galerinha do paz e do amor isso é normal, né? Governo compra tapete de 114 mil, sofá de 65 mil e piso de 156 mil para Lula e Janja, né? E cara, eu vou ser sincero, cara, eu quero que o Lula se exploda. Eu gostaria que o dia que o Lula morrer vai ter festa aqui em casa. Mas eu parei pra olhar e falei, cara, não pode. Daí eu parei pra pensar assim, cara, eu comprei um tapete uma vez lá pra pôr no nosso cenário e eu paguei quase 3 mil reais um tapete. Daí eu falei, cara, eles estão colocando, eles estão, era um tapete de, sei lá, de 3 por 3, um tapete bem grandão, assim. Aí eu falei, pô, será que eles não estão colocando toda a soma de todos os tapetes e tal pra falar que o Lula comprou 114 mil? Porque daqui a pouco é 30, 40 tapetes, né? Não, não, não é, não é. Tá, eu fui lá e tem a lista completa. Tem um, um único tapete e foi 114 mil. Tem tapetes mais baratos, tapetes de 3 mil, 1.500, 4 mil, 5 mil. Foi comprado dezenas de tapetes, tá? Mas tem um, tem um deles que é 114 mil, um único tapete. Eu fui lá olhar, eu fui atrás disso, cara, porque eu não acreditei nessa notícia. Eu pensei, não, cara, isso aqui, ah, isso aqui tá, tá, não tá, não me parece correto. Mas é isso mesmo, tá? E aí tem um sofá de 65 mil e aquela porra toda, né? É o tapete do Aladim. Ah, I will show you the world. E ele, e o Lula aqui, passeando com a Jasmine dele, né, cara, que é a Janja, né, cara? Ó, essa tal da internet é legal pra caramba. De vez em quando a gente acha umas coisas bacanas, tipo essa. 30 de 12 de 2011, Lula está com a família em seu sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, onde passará o final de ano. Mas o sítio nem era dele. André, para com isso. Essa época o Lula não morreu de câncer, né, cara? Pra te ver, só morre de câncer o pobre que vai pro SUS, cara. Essa galera aqui vai pro Ciro Libanense, a galera não morre. Governo gasta 114 mil tapetes para Janja e Lula. Compras e reformas ocorreram porque faltava brasilidade às residências oficiais da presidência e justificou o governo em nota, né? Isso que eles falaram. Eles gastaram lá mais de, foi 27 milhões já que eles gastaram, né, em compras de reforma e coisa lá, não sei o quê. E, cara, aqui é o outro, a Revista Oeste aqui comentando também que existe sim um tapete de 114 mil. Eu não consigo imaginar esse tapete, né? Vamos olhar aqui, ó. O projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no país, aprovado pela Câmara dos Deputados, nessa quinta-feira de 22, obriga donos de veículos automotores a comprarem créditos de carbono para compensarem as emissões de gases e efeito estufa dos seus veículos, né? Super legal porque com certeza isso vai fazer com que caminhoneiros que já sentam no patê vão ter que comprar crédito de carbono e, obviamente, isso vai encarecer os fretes, encarecendo os fretes, como tudo no Brasil é baseado no preço do diesel, porque tudo chega de caminhão ou chega de algum veículo nos lugares, no mercado, na padaria que você compra. Isso com certeza vai afetar mais. É mais uma maneira do governo tributar você que tá aí em casa, né, bovinão. Então faz o L aí e já era, né? Comparação dos governos Lula e Bolsonaro, né? E aí o pessoal tá falando que os católicos, né, ó, 32% dos católicos dizem que Lula é pior que Bolsonaro após um ano, né, cara? Cara, aí que tá, né, cara, assim... Aí que tá, tipo assim, cara, dentro de um Estado socialista, dentro de um Estado comunista, religião é problema, né? O Ortega sabe muito bem, amigão do Lula lá, que fechou as igrejas, fechou tudo, né, cara? Eu não consigo imaginar como qualquer pessoa que realmente acredita em Deus ou qualquer pessoa que acredita em algum Deus, né, considere o Lula como sendo uma opção viável, cara, porque ele é um socialista, ele é um comunista, e no socialismo e no comunismo a única religião que pode ser pregada é a religião estatal, é o Estado, entendeu? Mas tudo bem, cara, não sei, cara. Pessoal que acredita nesse tipo de coisa é complicado também. Quem acredita em político é burro e quem acredita nessas coisas, não sei, não vou julgar, não vou julgar aqui na live, né? Lula nomeia a mulher do Chico Buarque para comissão de ética pública, né? Ah, onde é que tá o salário dela? Em algum lugar aqui dizia que o salário dela ia ganhar 30 e poucos mil, 40 e poucos mil reais, tanto faz. É o mega de um salário, né, cara? E aí fica fácil, né, cara? E aí fica fácil você ter o apoio dos artistas, né? Os artistas tão ganhando o Lei Rouanet, aí você contrata a esposa dos artistas que você já paga a Lei Rouanet, aí chegam os artistas que criticam qualquer opositor do Lula nas redes sociais, e eles vão continuar vivendo na torre de marfim deles, enquanto a gente fica aqui assim, ó, vai Lula, caga na minha boca! Entendeu? Nós vamos tá aqui. Enquanto a gente vai tá aqui fazendo isso, esses caras tão lá em cima ganhando os seus milhões sem fazer nada. E aí fica cada vez mais claro, fica cada vez mais explícito por que que alguns desses artistas fizeram o L com força, né? Pra quê? Pra depois conseguir ali ganhar as boquinhas deles, ganhar os carguinhos deles, ganhar as leisinhas Rouanets deles, né? E tal. Todo mundo tem um preço, cara. Cai um envelope na mão, Ah, irmão, dinheirinho na mão, corpinho no chão, né? Grande abraço a todos, eu vou indo nessa, valeu e tchau, tchau.